E matar nunca deve ser a primeira opção, só se não houver jeito, só se alguém vem contra mim. Do contrário, existem protocolos anteriores à morte. Em qualquer que seja o encontro de uma autoridade legítima com um bandido, por mais bandido e certeza de que ele o seja, a autoridade se diferencia por não usar os mesmos meios do bandido. E eu não estou me referindo à arma, eu estou me referindo ao modo de tratar. Eu estou me referindo aos recursos, à treva do tratamento, ao espírito de assassinato que existe. em boa parte dessas ações. E isso é o que se ficou sabendo. 64 mil, fora aqueles que foram presuntados, desapareceram, estão em outras listas, cujos corpos nunca foram encontrados e provavelmente não o sejam. Então, o que se faz no Brasil hoje é horroroso, porque se mata mais do que países em guerra e se tem o Oscar do assassinato mundial. Uma miséria total. Mas parece que tem gente aqui que acha que a gente vai resolver isso com mais fogo, mais bala e armando a população para que a população, voltando para um faroeste impensável, defenda-se a si mesmo. Isso é só um atestado de que o Estado está falido e as polícias estão cooptadas. em boa parte delas. Eu sei que tem um monte de policiais santinhos, sinceros, fazendo o seu melhor trabalho no meio de uma massa falida. Terrível. Até agora a gente só viu propostas mágicas, mas a gente não vê ações práticas na direção de melhorar esse efetivo que mata mais do que qualquer exército da Terra. Esse que é o choque. E...